Bom dia, gente. É nossa última aula desse curso de introdução ao pensamento divino da Asse. E acho que a gente termina de um bom modo. É um texto dela da década de 90, mas que retoma muitas questões que a gente discutiu ao longo do curso desde a primeira aula, além de trazer uma das parcerias da Vina Dasse, que era uma aula que, no fim, eu acabei abdicando dela, porque nós só tínhamos sete dias e não oito, como eu tinha previsto inicialmente. Mas que dá para a gente entender um pouco a parceria da Vina Dasse com alguém que é muitíssimo importante nessa trajetória, que é o Arthur Kleiman. O texto especificamente que era o obrigatório para a aula, ele não é um texto que os dois escrevem juntos. Mas a introdução do livro de onde esse texto foi retirado é um livro organizado pelos dois e pela Margaret Locke. Os três têm um eixo de pesquisa muito parecido. Eu já mencionei aqui algumas vezes o quanto a Vina Dasse e o Arthur Kleiman contribuem um com o outro, assim como ela tem contribuições importantes vindas de outras áreas da filosofia, que é o Cável, que a gente já falou bastante, talvez o maior especialista de Wittgenstein, que nós tenhamos, mas aí um filósofo, a Vina Dasse é uma antropóloga, mas que flerta com a filosofia o tempo inteiro. Há uma outra parceria importante dela também, que a gente poderia ter falado sobre, é o Didier Fassin. Se a gente for ler, eles se citam, e eles recorrem à obra um do outro o tempo inteiro, mas o Kleiman talvez seja uma das maiores parcerias de fato dela. E o que eles propõem nesse livro, todos os artigos, o que os engloba, estamos sem giz, mas tudo bem, o que engloba esse conjunto de textos que compõem esse livro, e fazer uma observação para quem tiver interesse, é um livro que vem de contribuições de autores das mais diversas áreas. Nós não temos aqui só antropólogos, e não temos só filósofos, mas temos cientistas sociais, pessoas ligadas à crítica literária, e o próprio Kleiman, que vem originalmente das áreas da saúde. O Kleiman é médico, psiquiatra, o livro dele, um dos mais conhecidos, é baseado na análise de alguns casos clínicos dele, cada capítulo é um caso, e no caso, é o próprio título do livro, mas esse também é o tema central do livro, que é sofrimento. E o que eles vão chamar de sofrimento social, social suffering. E essa parte aqui, esse adjetivo, o social, ele é importante, porque, se a gente for pensar em uma visão muito psicanalítica, psíquica, a gente ligaria o sofrimento ao individual. Mas tem algo desse sofrimento que é socialmente dado, socialmente motivado. Porque o ponto de partida para eles é que o sofrimento, enquanto esse sofrimento social reúne uma série de problemas humanos que tem as suas origens nas feridas, nos machucados, nos reflexos que a força social faz nos indivíduos. Então, é claro, talvez nessa expressão desse sofrimento isso seja muito individual. Cada um aqui vai sofrer de um jeito. Tem gente que chora, tem gente que entra em desespero, tem gente que é melancólico, tem alguns autores, por exemplo, eu já citei alguns autores aqui que trabalham com a ideia da melancolia, enquanto essa grande categoria. Mas o que eles estão levando em consideração aqui é que, dentro desse sofrimento social, desse social suffering, a gente tem uma série de poderes políticos, econômicos e institucionais que fazem com que as pessoas reajam a essas ocorrências que a gente chama de sofrimento. Então, isso aqui não é simplesmente algo dado pela psique. Eles não estão negando que isso, que a psique é importante, obviamente, porque é isso. Nós temos muitas formas diferentes de sofrer, de sentir a dor, e chame do que for, porque aí a gente poderia também dar uma infinidade de nomes para isso. E a própria maneira, acho que essa também é uma parte importante, como é que as pessoas nomeiam esse sofrimento? Da mesma maneira que a Vinandas está propondo o tempo inteiro, como é que as pessoas nomeiam violência? O que elas estão chamando de violência? Como é que elas estão narrando isso? E, por isso, ela vai ao cotidiano. O sofrimento também é cotidiano. Ele está no nível do ordinário, assim como a violência. E, muitas vezes, essa violência é, de fato, o que desencadeia esse sofrimento. E é um sofrimento que pode ser físico, inclusive. Isso ela vai apontar no texto dela, que ela escreve o que era a leitura obrigatória da aula. Ela aponta exatamente isso. Que é um sofrimento, uma dor que, às vezes, é física. Nem sempre é, mas pode ser também. E é isso. Então, nesse amplo termo sofrimento social, estão incluídas condições que envolvem saúde, bem-estar, moralidades, legalidades, religião. Então, por isso, pensar em questões políticas, econômicas e institucionais. E não como algo individual apenas. O trauma, que é uma categoria que alguns outros autores do livro vão desenvolver. O trauma tem algo de coletivo. Que é um pouco do argumento do próprio, quando, no Império do Trauma, ele tenta fazer uma genealogia do conceito. Eu acho que é onde ele chega, na verdade. Em alguns outros capítulos. Não nos primeiros capítulos. É muito mais essa genealogia mesmo. De onde é que a gente começou a falar de trauma. E por que ele vira esse vocabulário quase banalizado. E em que a gente usa isso corriqueiramente para dizer uns para os outros. Estou traumatizado com algo. Quando, na verdade, o trauma tem uma origem médica. Essa ideia do trauma vem das ciências psi. Ou seja, é para nomear estados que há uma quebra dessa normalidade. Você tem uma ocorrência e ela quebra essa normalidade. E essa pessoa passa a viver o que chama de trauma. E, na análise dele, só para quem não leu, o grande ponto é a chamada síndrome do estresse pós-traumático, que virou um nome também para absolutamente tudo. E, depois das guerras todas, sobreviventes de guerra, por exemplo. Tudo é síndrome de estresse pós-traumático. E, na verdade, ele vai tentar mostrar como é que isso é agenciado. Como é que isso também é conceitualizado o tempo inteiro. Isso não é uma categoria dada. A gente precisa pensar sobre ela. Então, no caso aqui, o que eles estão buscando entender é como é que se ligam problemas individuais que aí vai ser diferente. É isso. Cada um sofre de uma maneira diferente com algo que é coletivo, dentro desse sofrimento. Uma outra parte... Algo que também é muito importante, eu acho, como ponto de partida aqui, é que o sofrimento social é uma experiência social. E, de novo, o conceito de experiência. O conceito de experiência é fundamental para a Vinadas. A gente está falando disso desde a primeira aula. Toda a teorização dela de violência vai em cima da experiência. Essa ideia da experiência vem do Wittgenstein. E essa ideia, de fato, de que é a quebra de um limite. A violência é a quebra desse limite onde você deixa de habitar um mundo, porque não é mais possível habitar aquele mundo. Esse conceito de habitar o mundo volta, nesse texto que a gente leu para a aula de hoje. e que você cria condições posteriores de reabitar o mundo. E que não é de forma alguma simples. Criar um novo mundo ou criar um novo mundo habitável é algo que dá muito trabalho. E, por isso, por exemplo, ela vai teorizar no Life and Words a necessidade de pensarmos no trabalho do tempo. É esse trabalho do tempo que possibilita habitar, reabitar ou criar novos mundos possíveis para viver. E, para o caso do sofrimento, é a mesma coisa. Ele é uma experiência. E que ele ocorre... E, claro, ele pode... Algumas condições, e por isso pensar em condições políticas e econômicas, elas podem amplificar esse sofrimento. Por exemplo, a pobreza, que é uma das coisas que eles lidam na introdução do livro. A pobreza amplifica algumas possibilidades de sofrimento. E, por isso, análise... Eles não estão falando nesses termos, mas é o que a gente chamaria dessa análise interseccional, de cruzar esses marcadores de fato. Porque tem questões aí que vão amplificar esse sofrimento e a maneira como ele vai ser vivido. Mas o sofrimento, ainda que a gente tem que pensar contextualmente, enquanto experiência, ele afeta as pessoas, independente também de tudo isso. ou seja, se a gente for pensar em pobreza, afeta rico e afeta pobre. Rico também sofre. Mas qual é a diferença? A maneira como isso é mobilizado. A maneira como isso é construído. E os tipos de sofrimento? Porque, por exemplo, a gente encontraria... É muito mais fácil a gente encontrar um vocabulário do trauma entre uma classe social média-alta do que uma classe baixa. Não é assim que, às vezes, o sofrimento é nomeado. E, por isso, essa importância do contexto e a importância da nomeação e da maneira como as pessoas vão construir essa ideia do próprio sofrimento. Uma outra questão é que eu acho que o livro, ele se propõe, o livro como um todo, não só o artigo da Vinandas, é de pensar mesmo essas dicotomias entre individual e social, porque é tirar do sofrimento essa carga unicamente individual. Outra dicotomia. Problema de saúde e problema social. Quase como se houvesse a possibilidade de a gente dizer que isso é um sofrimento, isso é um problema unicamente do corpo, esse corpo biológico, e o outro é o problema social, mas essas coisas estão intercaladas. Esse corpo é biológico e ele sofre, mas ele sofre não necessariamente por causas biológicas. Então, essas coisas estão emaranhadas. Uma outra questão de representação e experiência, essa é uma questão para a Vinandas desde sempre, nós falamos dela inúmeras vezes ao longo do curso, do quanto a gente não tem, de fato, a gente não tem esse acesso tão garantido assim à experiência, mas o que a gente constrói são representações dessa violência. Então, nós também temos que entender como é que as pessoas representam as suas próprias experiências. Em que nós também não estamos neutros nisso tudo, como a gente discutiu na aula passada. E que, então, o que eles querem entender aqui, e tem uma outra parte que volta também, com essa linguagem de sofrimento. Como é que ele é expresso? Que vozes falam sobre esse sofrimento? Como é que elas exprimem isso? Que palavras são usadas para isso? Dando um exemplo muito prático, por exemplo, da minha pesquisa. Eu jamais ouvi, e eu lidei com algumas experiências de sofrimento muito... É o limite do limite, de fato, que é a morte. O sofrimento causado pela morte de alguém próximo. E, assim, eu poderia... Muitas pessoas poderiam dizer depois, bom, eu estou traumatizado com isso, o meu luto é vivido no trauma. Essa palavra, por exemplo, ela não existiu. Mas as pessoas utilizam outras nomeações para dizer desse luto. Nem luto aparece, na verdade. Mas a palavra sofrimento aparece como um grande cadinho quase de coisas, um guarda-chuva de possibilidades. Mas aparece dor, por exemplo. É uma dor que é física, é uma dor que é psíquica, é uma dor psíquica que é sentida no corpo. É um corpo que também está em relação. Então, você acaba sentindo a dor do outro. É o que a Vindas começa o texto dela falando, inclusive, utilizando uma passagem do Wittgenstein. Então, é isso. Essa linguagem é... Como é que isso está sendo expresso? Que nomes são esses que o sofrimento ganha? E uma coisa que eles pontuam, que é muito interessante, porque eles também estão pensando em possibilidades de intervenção do Estado. Esse ente que a Vindas também já trabalhou sobre ele, a maneira como ela está tentando entender via margem. Mas que esse texto é anterior. Isso aqui foi publicado dez anos antes quase do texto das margens e do Life in Words. É 97 o ano de publicação original desse livro. Mas, quando a gente pensa nessas políticas públicas, quando a gente pensa nas formas de intervenção feitas tanto pelo Estado quanto por ONGs, em geral, elas não levam em conta essa ideia do sofrimento. E se leva a uma ideia achatada, fechada, de sofrimento, em que eu vou dar soluções para esse sofrimento. Quando, na verdade, a gente tem que entender primeiro quais são os disparadores desse sofrimento e como é que ele está sendo manifesto. Porque é isso. Também tem um lado disso tudo que está para além do social. Cada um vai sentir de um jeito diferente. Nós podemos passar pela mesma perda, por exemplo. eu e a Nicole. E sofremos de formas diametralmente opostas. Vou dar um exemplo muito simples, porque eu já ouvi vários casos sobre isso e já presenciei alguns. Morte. Tem gente que vai para o velório e só chora. Tem gente que não fala absolutamente nada. Parece que não está nem ali. Tem gente que ri. É isso. Porque não é porque a pessoa não está rindo de fato. Não é cômico aquilo. É simplesmente porque é a forma de reação que esse corpo encontrou para esse estímulo, para esse grande problema que é o luto. Só para dar um exemplo. Mas que, pensando em termos políticos e dessa violência estatal estrutural, que é algo também que eles vão lidar um pouco, muito pouco, na verdade, mas que eles mencionam aqui, é que a terminologia das políticas e dos programas, elas precisam ser repensadas, porque elas estão lidando com o sofrimento como algo achatado e como algo único. Deixa eu pensar o que mais aqui. Três temas aparecem no conjunto dos capítulos. Eu acho que... Eu não li o livro inteiro, mas li alguns capítulos. Eu acho que eles convergem de fato. O primeiro, e como eles bem apontam, esses temas aparecem sobrepostos. O primeiro é a representação cultural, de pensar exatamente como é que esse sofrimento é representado. A questão da experiência social e os processos políticos e profissionais. Essas coisas vão se sobrepondo. Então, o que eles estão interessados aqui é entender quais são as representações culturais do sofrimento. Que imagens, que narrativas, que metáforas, que modelos estão sendo utilizados, que as pessoas se apropriam disso, para expressar o sofrimento. O sofrimento, então, ele é coletivo. Então, ele é um componente importante dessa própria economia política. O sofrimento também é político. É isso que eles estão dizendo aqui. E aí eles mostram, inclusive, por exemplo, é um exemplo que eles dão, do quanto se cria um próprio mercado para o sofrimento. Em que essa ideia da vitimização é mercantilizada. Uma outra questão que aparece aqui. é de que, muitas vezes, essa experiência, há uma tentativa nas políticas sociais, por exemplo, de intervenção, em relação a esse grande termo sofrimento, há uma normalização do que é o sofrimento. Não é só que você convenciona o que é o sofrimento, mas você também normaliza, você normatiza. Ou seja, tem uma gama de possibilidades de sofrimento, de possibilidades de expressão desse sofrimento que passam a não ser reconhecidas. Por isso, a política pública falha. A política de intervenção falha. Por exemplo. Uma outra questão aqui. Eu acho que esse é um ponto muito do Arthur Kleiman, não tanto da Vina Daz. Porque tem toda uma digressão sobre a questão do quanto nós vivemos num momento... Isso, em 97. Pensem agora, em 2018. 21 anos depois. Nossa, muito tempo. Isso mesmo, 20 anos. De que nós estaríamos vivendo, já naquele momento, a era da imagem. Pensem hoje o que a gente está vivendo em relação à imagem. Mas que isso é importante, e o artigo do Kleiman, nesse livro, é sobre isso, essas imagens do sofrimento. Como é que você vende imediaticamente, e ele analisa exatamente isso, essa imagem do sofrimento. Exemplo. Não é o exemplo dele. Mas vocês devem se lembrar, na década de 90, quem já não era muito bebê na época, que alguns aqui provavelmente eram, aquelas imagens de pessoas vítimas da fome na África. O quanto aquilo era chocante. Alguns já balançaram a cabeça. É o povo mais velho. Outros, provavelmente, não sei se viram tudo isso. E as próprias imagens, por exemplo, do Nordeste. Também da questão da fome. Ele vai trabalhar com temas muito semelhantes a esse, mostrando o quanto há essa... o quanto a mídia se aproveita dessa imagem de sofrimento. E que tem um outro lado disso tudo, que é você se aproveita disso, isso passa em nível global, isso vai para as imagens. Isso é um momento em que a internet tinha três anos de existência quanto ao comercial, lembrando, em 97. Já era algo a se pensar, mas hoje, por exemplo, a gente tem isso em dois segundos abrindo o celular, não precisa nem da televisão mais, mas que o quanto isso cria também uma relação em que eu partilho desse sofrimento do outro, mas eu partilho do sofrimento do outro estando seguro, trancado, dentro da minha casa, apenas olhando isso aqui. E que eu acho que tem um pouco a ver, ainda que também seja um livro muito posterior, com a própria ideia do humanitarismo. Que humanitarismo é esse? Que é a pergunta que o Façã se faz. Muitos anos depois, o livro é bem posterior, pelo menos dez anos depois, acho que é 2010 aquele livro. É um pouco nesse sentido. E o artigo do Kleima, ele vai por aí. Ele tenta mostrar como é que essas tragédias, como é que são veiculadas, e que experiência de sofrimento a mídia, por exemplo, ela ajuda a criar em relação a essas tragédias. E é em situações de limites, é o que ele analisa. E qual o papel dessa câmera, por exemplo? Essa câmera que vai e registra esse corpo que sofre, por exemplo. Ou as próprias descrições, quando a gente... Às vezes não é imagético, mas você tem descrições muito pesadas desse sofrimento. E aí a frase dele, o que não é retratado não é real. Acho que foi na aula passada, quando a Juliana estava... A gente estava no debate, que a gente estava falando de toda essa fábula, utilizando o termo da Marisa Corrêa, que o judiciário cria, o que não está nos autos não existe. Ele parte desse pressuposto, o que não está na imagem, o que eu não consigo mostrar, ele não existe. É isso. Eu só consigo acessar esse sofrimento do outro via essas imagens midiáticas. Mas isso é um problema. E é um problema também, porque existe uma miséria, e esse é o termo que ele utiliza aqui, que ela não é retratada, ela é invisível. Porque eu pego, às vezes, esses casos muito extremos, mas tem uma miséria cotidiana, que está sendo vivida diariamente, que está no nível do ordinário de fato, em que essa imagem não vai pegar essa miséria. E isso, essas pessoas estão vivendo. Elas estão habitando esses mundos. E reabitando. Quando o anterior se torna impossível de continuar sendo habitado. E que esse ato de retratar, de certa maneira, ele distorce a experiência. Porque é isso. Eu deixo uma série de invisíveis de fora. Toda essa discussão que algumas pessoas têm feito, de visibilidade e invisibilidade, eu acho que vai um pouco nesse sentido. Tem coisa que a gente não capta. E é difícil, inclusive, da gente, nós, enquanto pesquisadores, de nós captarmos isso e conseguirmos transformar em palavras. Isso é muito difícil. Milena, essa foi uma das nossas grandes discussões semana passada na Unicamp. Milena estava lá também. De que? Tem coisa. Como é que a gente fala de determinadas coisas? Que palavras a gente usa? Que palavras a gente usa para mostrar o sofrimento do outro? O sofrimento que o outro nos conta, o sofrimento que a gente enxerga nesse outro, mas que a gente não está dentro dele para sentir. A gente partilha. Porque a gente sofre junto. Em geral. Mas como é que a gente coloca isso em palavras? Eu não tenho uma resposta. Acho que ninguém tem, na verdade. Mas também tem um limite aí da palavra. A palavra impõe limites, às vezes. E é por isso, por exemplo, que a Vina Daz vai elaborar em relação ao silêncio. Porque o silêncio quer dizer algo. O sofrimento também pode vir em forma de silêncio. Novamente, acho que isso tem que ficar claro em relação a ela. O silêncio não é a ausência da linguagem. O silêncio é uma linguagem. Possível, não é? E que existe também uma grande ideia de que a dor é incomunicável. E o que eu acho que eles estão nos propondo a pensar aqui é que a dor pode ser comunicável, sim. Só que muitas vezes é isso. A palavra falha. Muitas vezes a gente não vai conseguir dizer sobre essa dor. E não vai conseguir mostrar como essa dor aparece. representação cultural desse sofrimento, a experiência social do sofrimento e os processos políticos e profissionais. Tanto em relação ao sofrimento, quanto à intervenção em cima desse sofrimento. Tem textos aqui, por exemplo, que vão lidar com... vai lidar com a questão do HIV AIDS. Então, vai muito nesse sentido da intervenção. E que dor é? Que sofrimento é esse? Ainda voltando um pouco a essa questão de como escrever sobre sofrimento... De como escrever sobre esse sofrimento. E, por isso, o que eles propõem dessa importância do problema da linguagem é que o gênero discursivo tem um papel importantíssimo aqui para a gente conseguir narrar essas experiências de dor e sofrimento. Por quê? Porque eles atuam modelando... É ele, é o gênero narrativo que a gente vai escolher que vai modelar a experiência de sofrimento que nós estamos retratando. E isso é fundamental. Porque que convenções narrativas são essas? Que palavras a gente escolhe para retratar isso? Que imagens, que metáforas? Que, obviamente, elas vêm desse outro. Mas que imagens são essas? E como é que nós estamos mobilizando? Porque, de novo, nós também criamos uma representação em cima da experiência do outro. é a maneira como eu leio essa experiência. E a maneira como eu significo e entendo o que essa pessoa me disse. E que, às vezes, a gente pode ser, inclusive, literal, de fazer uma citação literal do que a pessoa disse. Mas não necessariamente nós captamos o sofrimento desse outro. É uma tentativa. Mas, por isso, de pensar o gênero discursivo que vai ser utilizado na modelagem dessas experiências de sofrimento, sendo que algumas experiências de dor e de luto, elas são expressíveis. E outras, elas são silêncio. Como é que a gente expressa o silêncio em um texto? Difícil. A gente diz, bom, aí ela ficou em silêncio. Ou ele ficou em silêncio. Não. Em geral, não. A gente diz, bom, aí ela ficou em silêncio. A gente diz, bom, aí ela ficou em silêncio. Sim, é um pouco isso. De fato, está no Life and Words. Eu não me lembro nem o capítulo que está. Mas acho que ela dá outras possibilidades aqui. É engraçado. A gente leu meio fora da cronologia, da própria obra da Vinadás. E acho que isso é algo interessante de pensar também. Até porque ela está vindo daqui a duas semanas. Duas semanas? Não, daqui a uma semana. Daqui exatamente uma semana, ela vai estar falando na aba. E do quanto... Leia o título da fala dela, por exemplo. É algo que é recorrente. Ela está falando das mesmas coisas o tempo inteiro. Numa produtividade absurda. Ela vai melhorando tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, o quanto ela vai deixando algumas coisas. Por exemplo, isso aqui é 97. O Life and Words é um livro inédito. Não são capítulos que ela foi juntando. Não é um junta-junta. Que nem é o Affliction, por exemplo. O Affliction é um junta-junta de textos. Coisas que ela publicou em outros lugares. Algumas coisas inéditas. Que viram um livro sobre aflição. No caso do Life and Words, e ela diz isso na introdução. Isso aqui não é um agrupamento dos meus artigos sobre isso. E não é mesmo. Porque, por exemplo, isso aqui, ela está falando das mesmas coisas que estão no Life and Words. O que é do texto da aula de hoje? A partição. Que é o que está lá. Mas como é que ela... Em cada um deles, ela tem os temas recorrentes. Mas como é que a análise dela vai... O que ela vai mobilizando para analisar? Isso é muito curioso. E que eu acho que tem muito a ver com o próprio gênero discursivo que ela vai escolhendo para retratar cada uma das coisas sobre as quais ela está dizendo. É quase como se ela fosse nos dando, de pouquinho a pouquinho, o que ela está entendendo como violência. E aí eu acho que no Life and Words, talvez a gente tenha o quadro mais fechado disso. Mas desde o início da década de 80, 20 anos antes da publicação do livro, ela já diz algo que vai estar lá. Então, ela vai... É quase como se ela fosse colocando. E, por exemplo, isso aqui, a gente subverteu tudo. A aula passada era no texto de 2013. Tem coisas mais recentes ainda. Mas olha a fala que ela vai fazer semana que vem. E ela vai voltar a um tema que faz tempo que ela não revisita. Que é a questão... O título está a lei, mas é a questão do judiciário. Por exemplo. A violência e o judiciário. Ela tem um texto sobre isso que eu citei aqui, inclusive, que é aquele, quando ela vai discutir os casos de estupro, de qual é a lei indiana do estupro. Porque também é um tema, o estupro volta aqui. É um dos temas dessa aula. Vamos ver sobre o que ela vai falar. Porque é isso. A pesquisa dela, ainda que ela tenha falado a vida inteira sobre a partição e os riots, ela também deu uma guinada e vai estudar esses lugares, essas vizinhanças pobres de Nova Delhi. Que é o Affliction, por exemplo. Em parceria com um monte de gente naquele centro criado pelos professores da Universidade de Nova Delhi. Isso aqui é um texto da Vinadas ainda na Índia. Dando aula em Nova Delhi. Na Universidade de lá. E aí, pouco tempo depois, é a vina dos Estados Unidos. Que aí são nas duas universidades onde ela esteve. Na New School e agora na Johns Hopkins. Mas eu acho que isso é interessante pensar como é que ela vai modelando também os temas. E como nenhum é descartável. Não é um texto que... Nossa, escrevi isso há dez anos atrás. Agora, então, a gente precisa ler só o que eu escrevi hoje. Não. É superútil entender, por exemplo, porque no primeiro texto que ela vai falar de violência, eu acho que eu falei isso foi na primeira aula, é um texto ultra durcamiano. Ela vai usar o conceito de anomia. É um texto ainda muito ligado aos estudos de parentesco. Mas que, ao mesmo tempo, o cotidiano já aparece ali. Esse texto é de 80 e qualquer coisa. 4, talvez. Pouco antes, eu acho. 81, 82. Então, eu não sei. Isso é algo também que eu acho que a gente precisa pensar um pouco. Até para quem vai ouvi-la semana que vem. Eu espero que tenha transmissão online para todo mundo poder assistir. Mas acho que vai ser curioso ver o que ela vai dizer. Quando ela veio ao Brasil da primeira vez, que foi na... Tem alguns anos isso. Não sei nem mais quantos anos tem. Mas ela veio não tem tanto tempo assim. E ela faz uma fala retomando muito dos pontos que ela vai trabalhando. Mas uma fala um pouco incompreensível. É um inglês muito difícil também. Tem esse outro lado. Tem umas coisas que, sim, eu acho muito difíceis de entender. Para mim, ainda são nebulosas. Algumas eu acho que eu já entendi bem. Outras ainda são meio nebulosas. Mas eu sou bastante curiosa para ouvi-la. Quem vai para a aba? Ótimo. Vamos nos encontrar lá e ver a Vinodaz falar. E tem o outro façã. Não o Didier, o irmão. Que pena que não é o Didier. Adoraria. Pensa, Vinodaz e Didier façando a mesma aba. Ia ser maravilhoso. No texto dela, especificamente, na introdução eles vão fazer um apanhado dos textos do livro, como sempre há, aquele momento em que você é o organizador da coletânea, você vai, ó, no capítulo X é isso, tudo isso. E tem a recapitulação do próprio capítulo da Vinodaz. E eu acho que é muito bem feita. É a maior de todas. De todas as descrições. Mas em que? O que ela vai pensar aqui em relação à partição? A partição volta. Mas tem um outro lado que ela ainda não tinha lidado em nenhum dos textos pelos quais a gente passou. que é o quanto a violência contra... A violência de gênero, a violência contra mulheres, durante a partição, ela está diretamente relacionada à imagem de nação que se cria. Lembrando que a partição tem dois momentos. Um, é a independência da Índia em relação ao domínio colonial da Inglaterra. E dois, é uma exigência da Inglaterra que haja a partição, de fato, Índia, Paquistão. E que não fique o território inteiro sendo unicamente Índia. Isso é uma exigência para a própria independência. E ela vai contar isso aqui nesse texto. Mas ela vai trabalhar essa ideia da imagem de nação nos movimentos anticoloniais indianos, em que os corpos dessas mulheres são apropriados pelos homens, quase como o que ela chama de uma mídia cultural, a partir da qual novos programas políticos poderiam ser expressos. De uma Índia que agora se separa, de uma Índia que agora é Estado Nacional Independente, e que se apropriou para essa bandeira do nacionalismo do corpo das mulheres. E o que ela vai tentar analisar é como é que esse corpo expressa esse ideal político da separação. E de formas que envolvem violência. Que envolvem dois casos principais. Um, o rapto de mulheres. E ela, por exemplo, agora eu não me lembro dos números de cor, podemos até voltar o texto para ver, mas é uma infinidade de mulheres raptadas. E que vão parar, uma parte fica no Paquistão, uma parte fica na Índia, e um monte que não se tem notícia. Mas eles têm um número aproximado que a comissão depois, que é criada, para a Constituição, para a Assembleia Legislativa, que é criada, para modelar esse novo Estado indiano, ela tem um número dessas mulheres, mas ela é algo do tipo. São 50 mil. E as organizações humanitárias estão dizendo que não, é muito mais do que isso. E o outro ponto é o estupro dessas mulheres. Algumas são raptadas, outras são estupradas. E que me lembra muito, e não é o caso que ela cita aqui, mas lembra muito o caso da Mandite. Vocês se lembram? O que a gente já citou aqui. A do veneno. Por quê? Porque outro dos pontos que ela vai trabalhar nesse texto é a ideia da tradição e da honra. Porque, para a gente entender esse projeto de nação, esse projeto nacionalista inscrito no corpo dessas mulheres, a gente precisa entender como é que honra e tradição são significados. Porque é uma loucura, se a gente for pensar. Para os homens das casas, dessas famílias, para os pais, para os irmãos, pensando que é isso, está havendo um caos social, quase. É uma violência espraiada pelo todo social. Eles fazem os riots. Essa palavra também volta aqui. Mas, para falar do contexto da partição, essas mulheres foram raptadas, o monte some, não se sabe. Mas o quanto há, graças a essa ideia da tradição e essa ideia da honra, em que esses homens expressam uma preferência porque essas mulheres sejam mortas, ao invés de que elas continuem vivas, tendo sido estupradas, por exemplo. Porque você desonra a família. Essa mulher é uma desonra à família. E, ao mesmo tempo, é isso que funda o Estado indiano. É essa ideia de nacionalismo que funda esse Estado. e que, em um certo sentido, aqui a gente também entende um pouquinho melhor, não tanto no texto, mas muito mais na introdução. A gente entende melhor o que foi, de fato, essa partição. Porque existe uma historiografia tradicional indiana que baseia a explicação da partição em duas ideias. A primeira de que a liga muçulmana, isso também é uma outra questão importante, por quê? Porque, no meio dessa violência política, de fato, tem os hindus de um lado, os muçulmanos de outro. Isso é um pouco do que explica parte dessa violência. Mas que existia, então, essa liga muçulmana, que ela trabalhava com a ideia de teoria de duas nações, sendo que hindus e muçulmanos, eles pertenceriam a ordens sociais diferentes e não poderiam ser uma nação única. E, por isso, separa. E, por outro lado, quando vai se dar a independência, o Congresso indiano, agora livre da dominação inglesa, ele se posiciona por essa ideia da unidade nacional, ao contrário da liga muçulmana. A tentativa era criar uma Índia que englobasse o próprio Paquistão. Mas ele cede a essa demanda da partição porque a Inglaterra impõe essa condição para dar liberdade à Índia. Então, o Congresso tem que se curvar e aceitar a partição, aceitar que uma parte vai virar Paquistão. E a parte muçulmana, coincidentemente, é a que vira Paquistão. Vide muito, muito, muitos anos depois toda a questão dos ataques dos Estados Unidos ao Paquistão são exatamente por quê? Porque essa é a grande ideia do muçulmano, do árabe. E ele está na fronteira com a Índia. Mas a ideia é que são os hindus e aquele mundo de castas que a gente não entende direito. Até porque é isso, é um outro tipo de organização social. Só que o que ela vai mostrar é que a historiografia recente, e ela, Vina Das, vão colocar essas questões em xeque. Não que, historiograficamente, isso seja um dado errado. Mas que tem questões mais sutis que ajudam a explicar como é que isso foi, como é que essa ideia da partição foi organizada. E que existia uma ideia pública, que é o que eles diziam, que a Liga Muçulmana era hindus e muçulmanos não podem conviver, então precisamos separar. Isso era público, era o que era dito em público. Ou seja, a historiografia não está errada, ela partiu dessa fonte. A historiografia é tradicional. E, por outro lado, tem o Congresso querendo manter a unidade, mas uma Inglaterra que pressiona. Isso é dito publicamente. Olha, a Inglaterra pressionou. Ou nós viramos independentes, ou nós continuamos aceitando a Inglaterra aqui dentro e mantém esse grande território. E é feita a partição. Mas o que ela está pensando, então? É ir para o cotidiano. É sair do grande fato desse evento extraordinário, que é a partição, e pensar como é que homens e mulheres comuns, essa é a palavra que ela usa, comuns, homens e mulheres comuns, como é que eles entendem essa partição? Que é uma violência civil em larga escala, os riots, esses movimentos da população, porque é isso, você está separando, você não necessariamente vai ficar com a sua família, o caso da Asha é esse. Olha o quanto a Asha andou, gente. Rodou, para, enfim, encontrar o mundo habitável, no final. Mas, ao mesmo tempo, que ela não consegue habitar totalmente, então ela precisa voltar também para aquela irmã, para a cunhada. Cunhada é a peça fundamental aí. desse luto que ela não consegue acabar em relação a esse homem com quem ela ficou pouquíssimo tempo casada. Mas é isso, é um movimento. As pessoas estão circulando absurdamente. É isso. Tem riots, tem violência civil. É isso. As pessoas estão em guerra. É uma guerra interna. E o rapto de mulheres, que a gente já falou aqui. E que eu acho que, no final, o que ela analisa mais mesmo é o rapto das mulheres e o estupro dessas mulheres. É isso que ela vai pegar. Que é o que começa a aparecer para ela como dado. Nessas experiências. E que aqui ela analisa experiência. É muito curioso também. Porque lá no Life and World são casos etnográficos mesmo. Da pesquisa de campo que ela fez. Com esses Punjabi. E aqui ela vai utilizar fontes um tanto diversas. E que é muito curioso também. Mas como é que ela mobiliza isso? E que eu acho que tem a ver também com a escolha do gênero narrativo. Aqui, de novo. A linguagem que ela quer dar a isso. E que voz ela quer ouvir em relação à partição. E que, para ela, uma grande preocupação são esses processos culturais de destruição durante a partição. A partir desses homens e mulheres comuns. E essa... Quase... Esse é o nome que ela usa. Essas aparições fantasmagóricas. que é difícil até de captar. Mas de como é que isso fica registrado no imaginário social. E essa ideia do imaginário social é muito importante para ela. A gente já volta a isso. Mas essa ideia mesmo... de como é que essas ideias aparecem no imaginário. Como é que elas são simbolizadas no imaginário social. Então, como é que se dão essas experiências de sofrimento social desses homens e mulheres em meio da destruição massiva que ocorria naquele período. e como é que isso tensiona os próprios limites da representação. Tanto das que a gente recebe enquanto dados etnográficos quanto aquelas que nós criamos. Como é que isso... Eu acho que isso também é um outro tema importante da gente pensar. Os limites da representação. E que a Vinadas não é a única a falar disso. A antropologia, desde a década de 80, tem uma preocupação muito óbvia com a questão da representação. Todos os norte-americanos que a gente falou também um pouquinho na última aula, a representação é a questão fundamental para todos eles. James Clifford, George Marcos, o Taussig, Mary Louise Pratt, Renato Rosaldo, todos eles. Gupta e Ferguson, em outra medida, mas também ali daquela época. Então, Michael Fischer, que também estava entre está entre os autores do... Esqueci a tradução. A Escrita da Cultura. Traduzido no ano passado, do Writing Culture, que é considerado o livro fundador desse momento da antropologia. Mas essa questão da representação está colocada para todos esses autores. E está colocada para a Vinadas também. Os limites da representação, os dilemas dessa representação. Uma outra coisa que ela aponta é que essa ideia do desapontamento, o sofrimento, às vezes, ele vem muito com essa ideia do desapontamento em relação à própria vida. Mas que, às vezes, ele traz recompensas. Que dentro disso, que a gente poderia chamar de etos do desapontamento, é nesse momento, é dentro dessa ideia do etos do desapontamento, que é possível a cada um de nós reconhecer a dor e o sofrimento do outro. E que esse é um ponto positivo. A partir do momento que eu consigo reconhecer que esse outro sofre, isso é positivo. Que eu me solidarizo, que eu tenho compaixão com esse outro. Isso é a base da própria relação de alteridade. Alguma questão? Eu acho que tem um outro ponto ainda na introdução. Nós nem entramos na Vina Daz ainda. De que o sofrimento... Acho que eles estão partindo, todos eles, todos os textos. Eles estão partindo da ideia de que o sofrimento não é uma experiência uniforme. Acho que isso tem que ficar claro. E que ele é profundamente social. E que ele é uma maneira, inclusive, de nós constituirmos o próprio mundo social. E que ele faz parte da constituição do mundo de cada um de nós. Porque é isso, todos sofremos. Acho que esse é o ponto de partida também. Ele não é uniforme, mas todos sofremos. De maneiras muito diversas. Pode. De caro, de sou, azul, é uma coisa. Um dia... Um dia... É um dia a dia, tem um dia a dia a dia. Amém. Amém. Obrigada. 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 Eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo, assim, porque na época das eleições essa foi uma fala muito propagada, de que fazer existencialismo é muito simples, porque tem uma ideia também no Brasil dessa moral cristã que eu tenho que suprir, e eu posso suprir isso ajudando esse outro que eu vi que está sofrendo, e normalmente são esses casos extremos de sofrimento, mas que ao mesmo tempo, a inclusão social é outra coisa. Inclusão significa você dar as mesmas condições, e ninguém quer dar as mesmas condições. Esse outro eu posso ajudá-lo, posso ir lá e dar comida, mas acabou aí. Exato, mas ele continua nessa posição, sim. Eu concordo com você, eu acho que tem limites também no que a gente pode entender assim. Eu acho que tem algo na ideia do humanitarismo que é bom para a gente pensar, na própria ideia mesmo de humanitarismo. Do que é isso? Que sentido é esse que é dado à ideia do humano? Mas que eu acho que para o Brasil, de fato, não funciona, porque tem uma outra mentalidade organizando as ideias do que a gente tem disso. É isso, gente. É um país em que você tem uma política pública como o Bolsa Família, que as pessoas acham que, de fato, isso é assistencialismo. E está aí, não é uma pesquisa, são muitas. Desde aquelas que vão para o dado, que as pessoas adoram um dado quantitativo. Está aqui, temos aqui planilhas e planilhas mostrando que isso funcionou. E as pessoas ainda temem dizer que isso é assistencialismo. Mas não, isso é tentativa de mitigar uma questão histórica de desigualdade. Sim. Tipo isso. Sabe essa ideia da violência de paz? E o outro que é violência está no ponto de vista. Sim. Leia o texto do Kleiman desse livro, porque é essa imagem da violência. O que ele está tentando entender é que essa mídia está criando de violência que faz com que eu me solidarize com ela, mas, ao mesmo tempo, eu continuo vivendo a minha vida. Eu não estou, de fato, sofrendo a dor desse outro. Eu até posso me solidarizar, mas depois vai passar. Eu fui lá, mandei... Ah, tem uma conta para uma doação? Caso de desastre natural, por exemplo. Abrimos uma conta para a doação. Claro, gente, não estou dizendo que não é para a gente ajudar. Não estou dizendo isso. E que as pessoas têm que deixar de ajudar, porque, sei lá, o que as motiva. Mas isso tem um efeito também prático. Mas é fácil. Quando você está na segurança, na sua segurança, e que eu acho que é um pouco também do que ele faz na introdução do What Really Matters, é um pouco isso. Porque, para cada um, o que ele está pensando é o que importa para cada um. Isso vai variar muito. Só que a perda disso que importa para cada um é catastrófica para cada um desses indivíduos. What Really Matters? Do Façã. Não, do Kleiman. Está no programa de violência. Depois dá uma puçada lá. Aliás, a pasta de violência está ainda... Eu não deletei. Eu descobri esses dias. Eu achei que tinha deletado, mas ela está lá no meu drive. Se alguém quiser, tem um mundo de textos nessa pasta. Tudo bem, a gente sempre ouve, sim. Então, eu acho que... Eu acho isso uma loucura, porque, por exemplo, para mim é inconcebível, e faço pesquisa em contexto de sofrimento também, e tentando entender o sofrimento é um tema dentro da pesquisa. Para mim, é isso também. Para mim é um problema lidar com o meu próprio sofrimento, porque eu, ao contrário dessa juíza, não consigo jamais dizer. Isso aqui é o problema do outro. Eu, de fato, não vivo aquela vida. Eu não estou dentro daquela favela todos os dias. Eu posso ter pegado um tiroteio, tive que sair correndo, a polícia entrou, mas isso foi uma vez na minha vida. Eu não faço isso cotidianamente, eu não faço todos os dias. Eu não estou nesse risco todos os dias da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, isso me causa um estrago. Um estrago. Bom, você viu. Eu quase não conseguia acabar de ler o texto, e eu tive que ler, porque, se eu fosse falar, eu ia morrer semana passada. Literalmente. Falando de morte, eu ia simbolicamente morrer ali. Então, assim, eu fico pensando, como é que consegue fazer essa separação? Eu não sei. Bom, eu sei, minha mãe, ela trabalha... ... ... ... ... ... ... Eu acho que, psiquicamente, a gente vai criando cascas. E vai. A gente vai criando algumas... Mas eu acho que tem um... É outra coisa, talvez. ... ... Exato. 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 ... 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 Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um pouco, talvez, embora não me diga dessa outra lógica que a gente não era, porque, por exemplo, o Instituto da Saúde, o próprio Sebastião da Saúde Política, esse outro aparece sempre como esse outro é doente, é que não somos nós. Eu acho que aparece o complexo, eu estou com a verdade de frente. Eu acho que tem uma outra coisa que eles apontam aqui, eu estava com você falando, eu acabei de lembrar, de que tem um lado do sofrimento, desse sofrimento social, que ele é um domínio da experiência, da vida cotidiana, mas que o Estado, enquanto essente, que vai organizar a política pública, e aí, acho que as ONGs também podem ser colocadas, num certo sentido, na mesma, porque elas operam completamente dentro da terminologia do Estado, é total. Quem trabalhou em ONG aqui sabe exatamente, a gente tem que dar a resposta para as mesmas coisas que o Estado está tentando dar. De que você pega esse sofrimento, dessa grande ideia do sofrimento, e você despedaça isso em atributos mensuráveis. Porque você só faz política pública com algo que é mensurável. E o que eles estão problematizando aqui é, mas a intervenção tem que se dar só dessa forma, porque tem uma parte desse sofrimento que ela não é nem comunicável, quanto mais mensurável. Como é que eu vou medir o sofrimento? Mas eu crio categorias para isso. Eu crio, por exemplo, uma ideia que eles não trabalham aqui, mas que me lembra muito, eu até anotei isso quando eu estava preparando a aula, que me lembra muito a ideia dessa ideia de vulnerabilidade social. Porque isso é uma categoria de operação do Estado. A vulnerabilidade, porque ela vem, se a gente for fazer aí, ela é criada por um cara estudando a HIV AIDS. Isso vem da saúde. A gente está usando essa categoria, ela vem originalmente da saúde, enquanto categoria que o Estado se apropria. E ele passa a medir vulnerabilidade, e tem um índice para medir vulnerabilidade. Se a gente vai, por exemplo, pegar os critérios IBGE, pegar esse critério IDH, por exemplo. IDH está falando de sofrimento também, gente. É um índice que está falando de sofrimento, está falando de vulnerabilidade. Quando você mede, ele vai de zero a um, sendo que o um é o topo, e o zero é a miséria praticamente absoluta e total. Mas você cria categorias para você enquadrar e dizer que o IDH é X ou Y. E o IDH é um conjunto, é saúde e educação. Saúde e educação. Essa coisa de longevidade, que acho que entra na saúde. E tem alguma outra coisa que agora eu me esqueci. Emprego entra. E a questão... Questões de infraestrutura entram, eu acho. Agora eu me esqueci. Eu sabia de coro essas coisas, porque em ONG você opera o tempo inteiro com o IDH. É índice. Vamos construir índice. Como se tudo fosse mensurável. Não é. Não é, gente. E é por isso que a política pública não funciona no todo. Não funciona. Porque quando ela chega no início que eles estão chamando do cotidiano, quando ela chega na ponta da ponta, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque é só um índice. E, claro, acho que os números são muito bons. Não estou descartando os números. Eu acho que eles ajudam para muita coisa. Você, de fato, não faz intervenção... Essas intervenções práticas ou a política pública sem os números. Não faz. Não faz, porque você não vai conseguir o dinheiro que você precisa para isso. Tem que ir lá e chegar com uma pasta de números e falar é isso aqui que eu tenho. Mas, por exemplo, o mapa da desigualdade. Foi lançado em São Paulo semana passada. Não sei se alguém foi no lançamento. Saiu uma matéria genial no El País. Falando sobre isso, pega... Acho que foi no El País. Duas mulheres. Exato. Da mesma idade, de contextos extremamente diferentes. E é isso. É uma vida vivenciada de forma diferente. É diametralmente oposto. E é disso que estamos falando. Para além do número, é disso que estamos falando. As duas sofrem, sem dúvida. Mas as duas sofrem diferente. Outro que eu acho um trabalho muito bem feito foi o que o Pnud fez. Ele atualiza de dois em dois anos. Acho que não teve a última atualização. O que eles têm, o último, é o de 2016. Que é o Atlas da Desigualdade no Brasil. E ele é maravilhoso, porque, quando você acessa online, ele é ultra-interativo. Você pode procurar tanto os dados muito macro, numéricos, quanto micro. e eu acho ele bem feito, porque ele é fácil de usar. Tem mapas, você consegue visualizar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tem territórios, por exemplo, que, quando a gente vai mensurar isso, quando a gente vai pegar esses números, que depois viram as nossas estatísticas, tem lugares que não entram. Vou dar um exemplo do meu contexto de pesquisa. No Atlas, nesse Atlas do Pnud, que é muito bom, que é muito melhor, por exemplo, dos dados que se tem em VIBGE, desse mesmo lugar. São seis comunidades lá, dentro de um conjunto de favelas. Para o Atlas, são contadas três apenas. Por quê? Porque, no resto, não foi possível entrar. Eles não têm como entrar. Não têm segurança nem para o recenseador entrar. Não têm permissão para ele entrar. Então, que dado é esse que vem? De onde a gente vai descobrir o dado? Na prática. Na prática. Mais para a política pública, que é na hora que eu estava trabalhando nas ONGs lá, tinha que pegar esse dado, e é esse dado que vai ser aprovado depois na Lei Rouanet para captação de recursos para atividade cultural dentro dessas comunidades. Ou para a Lei do Esporte, que também era outra, muito utilizada. Sem esse número, o cara vai olhar e vai falar, não vai. Não vai. Tem um item, que é só número, praticamente. Não sei quem já escreveu projeto em editar o de ONG, e é isso. Não. Obrigada. Obrigada. Sim, bom, eu tive essa impressão no Uruguai quando fui também, é isso, é um lugar branco? É um lugar branco, mas você sabe que não é, porque aí você começa a circular e você vê que não é. Mas eu acho que eles se portam como se fossem, de fato. Dentro da universidade, por exemplo, não vi negros. Pode entrar? Eu não vi nenhum, a gente estava em eventos universitários, não vi negros. Não, muita diferença daqui, óbvio. Eu acho que a diferença do Brasil é que, assim, é claro que esse negro, durante muito tempo... É isso, gente, tem gente defendendo hoje que a escravidão nem existiu, não é? Nós chegamos a um ponto em que... Exato, é tipo isso, não teve escravidão, não sei nem porque vocês estão falando disso, Aquele caso que aconteceu recentemente, que a mãe veste o menino, a fantasia do menino é de escravo, é o apagamento da violência que foi a vinda desses negros para o Brasil e a chegada dos portugueses na África. E que o Brasil é isso, é uma dívida histórica que a gente tem que pagar e que só foi reconhecida também há muito pouco tempo. Mas que, assim, no Brasil eu acho que é diferente, porque não tem como você chegar no Brasil e você fingir que não é essa mistura de gente. Depende do lugar. Sim. Não, a universidade é o lugar mais branco, talvez, que é ainda. É uma resistência branca, acho que com melhoras, os dados também vêm mostrando isso, mas a gente precisou criar uma política pública para isso. E que, na verdade, assim, claro, eu estou defendendo as cotas, tem que ter, porque é o único jeito, e nós sabemos que é o único jeito, mas não deveria ser o único jeito. Mas é isso, assim, eu fiquei pensando, lendo a própria Vina Daz, eu fiquei pensando o quanto, o que ela está apontando aqui é que nesse projeto de nação indiana, quando uma Índia que se torna livre vai se firmar como Estado Nacional, ela nasce de violência. É um processo de violência, mas é diferente do que desse país nasceu como? De muitas, não foi de uma também, nem lá, são muitas. E isso, assim, tem uma parte disso tudo que agora a gente está apontando tudo isso. Mas a gente nasce de uma violência, no mínimo, tripla. A junção de raças, o Brasil, essa coisa toda, ela é uma violência, é tudo violento. De um escravo preguiçoso, de um escravo que não se revoltou contra isso. É isso, a visão era essa. Aquela falácia, na margem do rio Empiranga, eu fui lá e decretei independência. É, com um cavalo, montado num cavalo, que a imagem é essa, ele está montado num cavalo. É demais, gente. Por que será, né? Sim. Exatamente, tem muitas. Sim. Sim. Bom, eles eram donos dessa terra. De verdade, os donos eram eles, gente. Essa terra era deles, tinha um povo aqui. Não era como se eu não tivesse ninguém aqui. Tempos duros, gente. Vamos fazer um intervalo? Voltamos em dez. Uma coisa para vocês, as pessoas assistem, de fato. Porque, como demorou um tempo a subir os outros dias, muita gente começou a me adicionar no Facebook e falar, mas não vai ter mais aulas? Eu procurei Vinandaz e apareceu você no Google. Que legal, né? A Vinandaz podia também procurar e me aparecer. Mas a Vinandaz é muito simples. Ela tem uma página no academia.edu e tudo que você vai baixar, porque ela disponibiliza uns textos... Às vezes tem um e-word, gente, assim, depois dá uma façada lá, vocês vão ver. E aí, sempre que você baixa, vem, deixa uma mensagem para mim. E eu escrevi uma vez, ela nunca respondeu. Mas eu escrevi, né? Agradecendo. É, eu sei de umas histórias também. E ela não responde e-mail, é isso. Não responde e-mail. Eu sei de algumas histórias também, de gente que foi trabalhar com ela. É melhor. Tem coisa também que eu acho que é melhor a gente nunca saber. Eu quero continuar apaixonada por ela, academicamente. Então, e nesse... Então, tentando, nessa última hora da aula aí, né? E que é o fechamento do curso também, infelizmente. Adoraria que a gente tivesse pelo menos mais umas duas aulas pela frente, mas não temos. Falar um pouco mesmo do texto da Vinandaz, assim, de quais eu acho que são as principais ideias. E separar uns dez minutinhos para vocês falarem um pouco também, dar o feedback aí do curso, para vocês se foi útil, se não foi, o que vocês acharam, tá bom? Então, basicamente, o texto, eu já falei um pouco sobre o que é. Ela vai pensar linguagem e corpo e a questão da violência. E a própria ideia da dor também aparece. Essa ideia do sofrimento aqui. E o que ela vai trabalhar a ideia da dor, principalmente. E ela começa esse texto dizendo que, ao longo da carreira, ela fez inúmeras tentativas na obra dela de escrever sobre o significado de violência contra mulheres na Índia. E que, ao longo desses muitos anos de pesquisa de campo, e são muitos mesmo, se a gente for pensar aí, ela está ativa até hoje, começou na década de 70, então nós temos aí 40 anos de trajetória, que ela vai encontrando muitas linguagens da dor durante essa pesquisa de campo. E que um dos dilemas dela, e por isso ela fala, eu acho que ela usa essa ideia da tentativa, é sempre uma tentativa, é de que, muitas vezes, essa escrita da dor, ela escapa, ela foge. Exatamente porque é muito difícil, foi um pouco do que já está na introdução do livro, que foi o que a gente comentou na primeira parte da aula, dessa dificuldade mesmo de achar a maneira de escrita da dor, ou da escrita do sofrimento, ou que gênero narrativo é esse que eu vou utilizar para falar disso. E acho que esse dilema não é só dela, talvez seja de todos nós que estamos aqui. E que, em momento algum, ela questiona o tamanho, a enormidade que foi essa violência, e especificamente aqui o que ela vai tratar, que é a violência da partição. E que o nascimento da Índia enquanto nação, que é o que a gente terminou o primeiro bloco da aula falando, é uma nação que nasce em meio à violência coletiva. E que não é muito diferente da nossa própria história enquanto país. Também viemos da violência. E que uma das assinaturas dessa violência, também algo que eu já comentei, foi o rapto massivo de mulheres e o estupro dessas mulheres. Então, escrever sobre o significado de violência contra as mulheres para ela, é falar tanto desse rapto quanto desse estupro. De como é que esse corpo feminino é apropriado na própria construção da Índia enquanto nação. Ela traz aqui também, ela repete muito esse nome de cena ou cenário de devastação. para nomear esse tipo de violência coletiva que aconteceu na Índia nesse momento. E que nesse cenário, nessa cena de devastação, nesse cenário de devastação, a pergunta que ela se faz é como alguém pode habitar um mundo estranho, porque é isso, é um mundo que está mudando, por meio das experiências de violência e da perda. Porque, de novo, lembrando que depois ela coloca, isso aqui é anterior à Life and Words, mas o que ela vai colocar no Life and Words, que é dizer que a violência se torna parte do processo de constituição de sujeito, e isso por meio dessa ideia de habitar, da possibilidade de habitar ou não mundos, o que ela está dizendo aqui é algo muito semelhante. é dizer que, em meio a essa devastação, como é que essa experiência de violência, de perda, ela funciona como uma forma de desabitar e habitar mundos? E como é que isso se constitui como parte da minha experiência enquanto sujeito? Ainda que seja a quebra desse limite, mas ela atua como construtora da subjetividade desse indivíduo. Uma outra questão que ela trabalha aqui, e o termo é esse, é o trabalho do luto. Porque, e é um luto aqui, eu acho que essa é a parte talvez mais, uma das melhores partes da argumentação dela, porque é um luto que pode envolver tanto essa morte física, de fato, esse abandono do mundo, ou seja, não existe mais esse plano físico, a morte enquanto morte, e por isso um luto, mas também um luto simbólico das perdas todas que aconteceram para essas mulheres que não morreram nessas experiências. Elas continuam habitando o mundo, mas elas continuam habitando o mundo através do próprio trabalho do luto. Porque a perda, tanto seja nos rápidos, dessas mulheres que foram deslocadas dos seus lugares de origem, quanto o estupro, significam lutos simbólicos. Existem perdas aí, você perde muita coisa aí. E você tem também um guardo, você guarda um luto, que é esse trabalho do luto, nessas perdas simbólicas também. E não só nessa perda causada pela morte, no sentido mais convencional da morte. E que ela utiliza, inclusive, o Cavel tem uma frase, e, de novo, ele é uma referência central para a Vinadas, de que o próprio gesto de se aproximar do mundo, ele se dá através de um tipo de luto por ele. Então, esses lutos são sucessivos. Todos nós temos lutos sucessivos ao longo da vida. E que, para entender esse trabalho do luto, e aí já é a Vinadas, a gente precisa entender quais são as transações entre linguagem e corpo, é o título do texto. Inclusive. Especialmente com uma divisão do trabalho e do próprio trabalho do luto marcada por gênero. E isso ela vai deixar claro em todas as análises que ela vai fazer, ela vai mostrar, de fato, que existe nesse trabalho do luto essa divisão por gênero. Aos homens cabem determinadas tarefas e as mulheres outras. E de que, no fundo, quem vive esse luto são as mulheres. Elas são as responsáveis pelo luto, pelo lamento, por transformar isso em algo público. Esse é o papel da mulher. Já voltamos a isso. Daqui a pouquinho. E ela pega um tipo de canto grego que se chama antifonia. Ela pega uma antropóloga grega para trabalhar com isso. essa antifonia é um canto grego do luto mesmo, da perda. E que é por meio de uma antifonia que essas mulheres indianas, dessa linguagem, que é tanto desse lamento que é público, como ela vai mostrar, quanto do próprio silêncio, que em alguns momentos vai aparecer, que elas recriam o mundo a partir das perdas trágicas que elas tiveram. Ela tem duas questões principais que norteiam esse texto, que, na verdade, são duas perguntas. A primeira, como o projeto de nacionalismo indiano incluiu a apropriação do corpo das mulheres como objetos, sendo que são esses corpos, é nesses corpos que o desejo pelo nacionalismo foi brutalmente inscrito. E é esses corpos que passam a funcionar como uma memória para o futuro desse nacionalismo e da própria formação desse Estado enquanto nação. E a segunda questão dela é como é que formas de luto encontram um lugar na recriação do mundo, nas formações discursivas dessa Índia pós-independência, de uma Índia que está se tornando um Estado nacional. Ela usa uma metáfora que está no Cávio, que é a do... A filosofia, no Cávio, isso vai aparecer, a filosofia é como um rio que corre entre duas margens, entre duas costas, a gente poderia dizer. O metafísico e o cotidiano. Obviamente, o foco dela é uma dessas margens, que é o cotidiano. E que nós não... O ponto é, o rio não se pergunta, é o que ele diz ainda, Cávio, o rio não se pergunta se uma é mais importante do que a outra, se o metafísico é mais importante do que o cotidiano. Mas ele está sempre entre essas duas possibilidades. E ela... A mesma coisa, ela não está dizendo que o metafísico não é importante, mas ela quer voltar para o cotidiano, novamente para esses homens e mulheres comuns, e como é que eles vivenciaram as experiências da partição. E que... Em uma das costas, em uma das margens desse rio, a gente vai encontrar esses eventos de violência, com estupro, o rapto de mulheres e a inscrição dolorosa do nacionalismo no corpo dessas mulheres. E que... Existe o tempo inteiro por parte dessas pessoas, que estão criando esse Estado Nacional indiano, a tentativa de afastar essa narrativa ou essa explicação dessa imagem cotidiana da violência. E de agrupar isso como um grande evento que foi a partição. E o que ela está buscando é trazer essa experiência do cotidiano para cima. Quando ela diz o subtítulo do Life and Words é E o descenso ao ordinário. é a mesma coisa aqui. Ela não está usando esse termo, mas é a mesma coisa que ela está fazendo aqui. É sair desse grande evento, dessa grande ideia da partição e dessa linguagem oficial que está tentando explicar essa partição e ir para o ordinário. E ir para essa outra costa muito próxima que é esse cotidiano. entender o que é que essa violência coletiva e massiva indiana, o que ela faz com as experiências de self, que é dessa constituição do eu, com as experiências de construção de comunidade e, em última instância, de construção de nação. E ela, de novo, ela volta, primeiro, ela fala de cena de devastação e depois ela vai usar cena de violência. E essa cena de violência, essas cenas de violência, são elas que constituem o limite, o limiar, a soleira, a palavra que ela usa, a gente poderia traduzir de diversas formas, ela é polissêmica, no qual as cenas da vida cotidiana são vividas. E eu me lembro muito aqui, de novo, essa imagem da soleira, para quem leu, eu já falei isso aqui, o Taussig, ele utiliza a mesma imagem para falar do espaço da morte e da cultura do terror. É uma soleira. O espaço da morte, ele está nesse limiar. Ele deixa ver e não se deixa ver. Ele está sempre no limiar. Aqui é a mesma coisa. Para ela, essa cena da violência, ela está nesse limiar. A vida cotidiana está sempre nesse limiar. E, de novo, fica aí a menção ao Taussig. Eu acho que também dá jogo para fazer uma análise tentando casar tudo isso. E, em um outro sentido, tem uma outra tentativa nesse texto, que é de tornar pública a voz das mulheres no processo do luto. Já que são elas que são as responsáveis por esse trabalho do luto. E é no gênero do lamento, e aí gênero, eu acho que ele é dúbio, ele é gênero tanto enquanto marcador, quanto gênero no sentido literário. O lamento é um gênero também de fala, um gênero de linguagem. É no gênero do lamento que as mulheres passam a ter o controle desses seus corpos que são apropriados nessa ideia do nacionalismo e para a inscrição desse nacionalismo indiano. O luto, o pesar, ele é articulado também através do corpo dessas mulheres. De certa maneira, é esse corpo que objetifica isso, que ela vai falar muitíssimo também em vários textos, que é esse inner state, que é esse estado interior, que é a parte quase como se a gente... É a parte que a gente não pode aprender, em teoria. Mas o que ela está dizendo, sim, a gente pode, porque esse corpo, ele é também uma expressão desses estados interiores de dor, de sofrimento, de perda e do próprio luto. É esse corpo que objetifica isso e torna apreensível essa experiência. Então, é nessa transação entre corpo e linguagem, porque o corpo também é uma linguagem, só a gente lembrar novamente o exemplo da Asha. Por isso eu gosto tanto daquele capítulo do livro que está traduzido, do Life and Words. Porque a Asha, muitas vezes, o que ela vai dizer para a Vinandas está no corpo, está na maneira... esse corpo que fala. Porque é isso, ele está objetificando esse inner state, isso que está dentro dela, todo esse luto que acompanha a trajetória da Asha, a perda, essa construção e reconstrução do mundo, as violências pelas quais ela passou. E violências que, novamente, a gente discutiu muito isso quando a gente leu esse texto, são violências que são sutis. Ela não é essa violência da partição. por exemplo, nesse sentido amplo da violência da partição, mas é uma vida que foi afetada diretamente por ela e que foi, sim, violentada no nível do ordinário, no nível do cotidiano. Também. o que é o que é o que é o que é o que é? É, naquele corpo é isso. Aquela bala que está ali dentro que os médicos não conseguem tirar e não podem tirar é o estado dentro daquele corpo. Para sempre vai ser. Enquanto aquele indivíduo, aquele ser, estiver vivo, o estado está dentro dele. Também. Também. conhecimento venenoso, tem um momentozinho que ela vai usar, ela ainda nem chama de conhecimento venenoso, ela está falando de veneno. Porque é isso, acho que isso são coisas que ela foi elaborando, de fato. Tem algumas coisas que ela vai melhorando e outras que é isso. Ela só vai jogar, vão aparecer alguns dados aqui que não aparecem em mais lugar nenhum, por exemplo. E isso acontece em vários outros textos dela, dos primeiros, por exemplo. dos muitos artigos, porque é isso, é ultra produtiva. L. Butler, Nossa Senhora. Butler, que teremos o livro em breve. Não sei se vocês leram a entrevista que ela deu semana passada. Mais um. É como, gente? Como? Exato. E a gente? Exato. A gente não dá conta de ler quanto mais escrever. Então, é isso. É nessas transações entre corpo e linguagem que há uma articulação de mundo. E esse processo de habitar e desabitar mundo, a partir da perda, o corpo também é importante nessa transformação e na possibilidade de habitar novamente o mundo. E de que? E essa é a consciência que essas mulheres parecem ter. É de que... E eu acho que a nossa ideia é como é que eu vivo após o luto, essa perda. seja ela a perda física do corpo ou seja essas outras mortes simbólicas. Mas a consciência de que a vida deve ser vivida a partir da perda. Isso também... De novo, isso constitui a experiência de sujeito dessas pessoas. E a nossa também, obviamente. Nós todos perdemos. e que as mulheres lá, elas chamam isso, para elas, isso aparece no que elas chamam de poder de suportar. Power to endure. Está no inglês. E que é o caminho para a cura. A cura para ela... De novo, me lembro o Tal, eu sigo aqui, porque é disso que ele está falando também. Ele está usando tanto a mesma imagem dela que é essa soleira, o limiar, quanto está usando a própria ideia da cura. A cura é possível. É claro, eles partem de... Tem uma linguagem filosófica que o Tal, que não traz. É outra coisa. Mas os dois estão falando nessa possibilidade de cura, me parece. E que, para elas, entre as mulheres indianas, isso aparece como esse poder de suportar. Você habita um mundo novamente, depois da perda, pelo poder de suportar. E você cria estratégias para que esse suporte aconteça. Obviamente. E é isso que constitui esse novo mundo habitável. O que faz desse mundo habitável. Outra pergunta que ela se faz é como é que aquilo que morre, seja em qual morte for, pode ser nomeado, reconhecido e lamentado? E ela parte aqui, me parece. Na verdade, aí ela retoma a ideia do imaginário e ela vai no Lacan. Lacan que é isso também. Vai aparecendo em todas elas. O Lacan que é... E que é muito difícil, às vezes, por exemplo, para quem leu Bodies, That Matters, da Butler, o livro inteiro é um diálogo com o Lacan. E que, em geral, a gente só utiliza muito a introdução porque é onde tem menos diálogo. Porque tem uma parte, de fato, que entra na teoria lacaniana que é muito difícil se a gente não ler o Lacan. E ler o Lacan, não sei quem já tentou, é um exercício de monta. E mais aqui, ela está trazendo do Lacan a proposição dele de que existem três registros. O do real, o do simbólico e o do imaginário. E o foco dela aqui é o imaginário. E aí, para ajudar, ela traz o Castoriades de que... A afirmação dele de que nós temos a necessidade de trabalhar no registro do imaginário para entender a própria constituição da sociedade. Então, ela escolhe três cenas que ela vai chamar e ela faz uma brincadeirinha bem irônica, ou três fantasmas. E depois a gente entende porque é fantasmático mesmo. porque ela usa essa ideia do fantasma. E é engraçado porque essa ideia do fantasma aparece em muitas produções sobre violência. Muitas. Isso está na Guaixou, por exemplo. Não é à toa que ela escolhe o verbo haunting, assombrar. Tem um outro livro que é só sobre essa ideia fantasmática da morte e da perda, que agora eu me esqueci o nome, mas depois eu posso passar a referência. E ela aqui vai brincar com essa ideia. São três cenas, mas são três fantasmas, num certo sentido. E eles, o que é que vão dar? um arcabouço teórico para as questões que ela quer trabalhar. Ou seja, nesse caso aqui, ela não vai contar as trajetórias de mulheres como ela contou da Asha, da Mandite. Aqui, a tentativa é outra. E de onde ela vai partir? Um, do Wittgenstein, de uma passagem do Wittgenstein, de um dos livros dele. O outro, de uma passagem de um Tagore, acho que é assim que fala, que é um poeta ensaísta e novelista indiano. E, por fim, o Manto, que é um escritor também indiano, que escreve short stories, pequenas histórias. Pequenos contos, me parece, pelo que ela mostra aqui. E ela escolhe esses três porque ela reconhece, nos três, essa ideia de partir do registro do imaginário, nas histórias que cada um deles vão mostrar. E, no final, ela acaba desenvolvendo muito menos o Wittgenstein. O Wittgenstein é muito mais esse arcabouço teórico mesmo. E é desses outros dois escritores indianos em que ela pega deles os sons e sentidos dessas linguagens indianas, nessas histórias que eles estão contando, frente a essas cenas de devastação, em ambas são cenas de devastação. E é por isso que é essa a imagem que ela usa. E que usar esse material para ela, ela não quer ser vista como alguém que está roubando esse material deles, mas, pelo contrário, como alguém que se compromete com a palavra desse outro, com a voz desse outro. E ela quer trazer a voz desse outro para ajudá-la a chegar a uma certa ao certo desenvolvimento teórico. Então, ela faz essa observação também. O primeiro, então, é o Wittgenstein. Ela pega o livro dele, The Blue and Brow Books, em que há uma ideia dele, a questão central desse livro é de como a minha dor pode residir em outro corpo. É essa ideia que a gente já falou um pouquinho de como é que eu sinto a dor do outro e como é que esse outro sente a minha dor, porque é um processo de mão dupla. Se é que ele sente. E o que ela vai apontar é que, às vezes, pode ser que não sinta. Mas é esse movimento entre corpos, mobilizado pela dor. e que a segunda cena que ela vai utilizar é desse Tagore, que ela vai é um... Ela pega uma das histórias dele, de um dos livros, mostrando o quanto, nesse projeto de nacionalismo indiano, houve o investimento na sexualidade dessas mulheres e que é quase como se o self dessas mulheres fosse congelado na linguagem, também é essa figura que ela utiliza. É quase como se fosse um script que esse nacionalismo, tanto do nacionalismo quanto do que se espera desse corpo dessas mulheres, em que a tradição é o que diminui as mulheres e que permite que a violência cotidiana seja perpetrada sobre esse corpo feminino. E, de novo, vocês vão lembrar que uma das coisas que eu falei é o quanto é importante para ela essa ideia da honra e da tradição. E é aqui que ela vai mostrar, por exemplo, na outra história do manto, que é a terceira cena, do quanto é insuportável, num certo sentido, para essas famílias, para esses homens, em meio a esse contexto da partição, conviver com o fato de que essas mulheres sobreviveram e foram violadas. porque isso fere a honra. Esse corpo onde se escreveu a violência ele fere a honra. Então, como é que isso é articulado? É melhor que ela morra, morra mesmo, fisicamente. E que é nesse corpo que foi violado que o texto da nação, dessa nação nascente, ele foi inscrito. O corpo e a linguagem funcionam como um simulacro. No qual o desejo coletivo, que é esse desejo coletivo de independência, de nacionalismo, e a morte coletiva, que é dada por essa violência, ele se encontra no corpo dessas mulheres. É isso que essas histórias estão mostrando. E que, para ela, bom, aí falando sobre a tradição, esse período da partição é um período marcado por essa tradição e por uma ideia de pureza e de honra. E quando ela vai falar de pureza, ainda que ela não cite, parece muito a ideia que está na Mary Douglas, por exemplo, por esse perigo. E que ela articula também em outras obras. Mas que é isso. E que, para ela, o grande exemplo é isso. Os pais preferem que as filhas morram pela honra da família do que viver com esse corpo que foi violado por outro homem. Ser masculino, para muitos desses homens que sobreviveram ao redor da morte, aquele monte de gente que morre, é ser capaz de entregar a morte às suas filhas violadas sem vacilar. Isso é ser um homem. Esquecendo, nessa articulação, obliteram nessa articulação qualquer desejo de concretude e de singularidade desse ser humano. O que é isso? Eu preciso ser masculino, então eu tenho que entregar a minha filha à morte sem pesar, sem titubear. E como é que eu faço isso? Como é que eu articulo isso? Eu tenho que obliterar a existência dela. Eu tenho que esquecer que isso é uma vida singular. porque o que vale é a honra e a tradição. Porque também para esses homens continuarem habitando esse mundo, eles só conseguem dessa forma. O que é cruel. Eu acho absurdo. E a outra parte que ela retoma, que a grande parte da argumentação dela vai nesse sentido, é a divisão do trabalho do luto marcada por gênero. Foi o que eu já falei um pouco. Que o homem cabe a ele a função dele nesse luto. Ele tem uma função também. Mas a função dele é criar ritualmente um corpo para essa pessoa morta e encontrar para esse corpo que abandona esse espaço aqui um lugar no cosmos, um lugar nesse metafísico. Esse homem que cria a possibilidade. Então, esse homem que deve zelar para que os rituais funerários sejam feitos da maneira correta e de uma maneira específica a partir do grupo social do qual você faz parte nessa sociedade. E depois é você que conduz esse espírito que sai desse corpo para esse outro mundo que é onde todos em algum momento vão viver depois da morte. Esse mundo pós-morte. E que a cura aparece na própria relação com a morte. No tipo de relação com a morte que é estabelecida por esse indivíduo. como eu disse, ela retoma dessa antropóloga grega o que ela chama de uma ética da... Isso está na filosofia... na grega. Ética da antifonia. Antifonia é esse canto grego de lamento, de morte. E que ela... Essa pesquisadora, que é a Sere Matakis, acho que deve falar isso, essa pensadora grega. O que ela está dizendo é que nas estruturas dos rituais de luto grego existe essa ética da antifonia. Em que você separa o que é a boa morte e a má morte. E para você separar o que é a boa morte da má morte, você tem que pensar em orientações acústicas, porque é isso, a antifonia é um canto acústico. Linguística, porque é isso, também envolve a linguística. e corpórea, porque esse corpo também reage, esse corpo também te dá informações. E são isso que separam o que é a boa morte e o que é a má morte. A boa morte é uma morte em que há uma acústica da morte que é corporificada no grito e no lamento. E em ter parentes presentes. As pessoas vão ali guardar esse luto, fazer esse trabalho do luto. em que não pode haver o silêncio, porque o silêncio é a ausência de testemunha. E no ritual grego é necessário que exista testemunha, inclusive para que esse corpo encontre um caminho posterior no metafísico. Nisso que a gente poderia chamar no cosmos, no metafísico. Que é o que, para a gente, obviamente, nós seguimos tradições diferentes. e aqui a gente já teria... Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, por exemplo, do que há pós-morte, nós encontraríamos respostas muito dispares, eu tenho certeza. Desde a não existência de nada, acabou, acabou, até mil outras explicações. Se a gente vai, por exemplo, das religiões de matriz africana, existe uma continuidade. O espiritismo existe uma continuidade. Para outras religiões, não. Para a igreja católica, por exemplo, tem algo punitivo. Que a gente vai pagar... A gente tem que acertar contas com o que a gente foi aqui. É quase como se nem importasse para onde a gente vai, nesse céu, inferno, no limbo figurados, mas a gente vai ter que prestar contas do que a gente fez ou não fez aqui. Eu não gosto muito dessa ideia, preciso dizer. Mas é uma crença. E que, também entre os gregos, é papel da mulher ser essa testemunha. É ela que está ali para testemunhar. É ela que garante a boa morte. A presença dela garante a boa morte. Mas a Vina Daz coloca uma outra questão. E quando a gente não vai falar dessa morte física? Quando a gente está falando desses outros casos, de rapto e estupro de mulheres. O que acontece com o trabalho do luto quando as mulheres são raptadas, estupradas e condenadas a uma morte social? Qual é o trabalho do luto? Não é a morte física aqui o que ela está dizendo. Nessa morte social e simbólica, qual é o trabalho do luto? De mulheres que foram raptadas, estupradas. E a violência está inscrita no corpo delas. E o que ela vai mostrar é que há também um luto simbólico. Se existe uma morte simbólica, existe um luto simbólico. Em que a pessoa morre simbolicamente, ainda que esteja fisicamente viva. Mas é uma forma de morte. E que essas mulheres que são violadas ou que são rejeitadas, porque é isso, eu fui violada e muitas vezes a minha família não me recebe de volta. porque é isso, eu morri socialmente. Essas mulheres, elas vivem na zona entre mortes. Tem algo que morre no nível individual e tem algo que morre no nível coletivo. Que é essa morte social. Não. Não acabou. A vida continua. Sim, é isso. A minha impressão é isso. A possibilidade de cura é real. E ela vai funcionar de formas muito diversas. Por isso ela vai trazer a ideia da cura aqui. Não acaba o mundo. É uma morte simbólica, de fato. Mas você vai ter que reconstituir essa possibilidade de existência em outro mundo. Habitar um novo mundo. Por isso é tão útil essa ideia de habitar mundos. Mas é isso. A cura é possível. Seja ela de que maneira você vai articular isso, mas ela é possível. E que, para ela, ela quer entender esse luto na vida cotidiana, de fato. E que entre os punjabi, que é com quem ela fez a pesquisa, há também, assim como nos gregos, essa divisão do trabalho, do luto, marcada por gênero. E ela vai mostrar, por exemplo, como na Índia existem as planteadoras profissionais. São pessoas que fazem isso profissionalmente. São mulheres que se dedicam a guardar luto profissionalmente. É quase como se fossem as carpideiras aqui para a gente, que a gente chamaria de carpideiras, só que elas não ganham. A gente não chama de profissional, mas é algo muito parecido. E elas fazem esse trabalho ritual do luto. Elas objetificam o luto. E são, através dos lamentos dessas mulheres, que a perda se torna pública. E é a partir disso que a perda também é articulada pelo que ela significa para cada uma das pessoas envolvidas. é uma boa morte. marcar no corpo. O luto por aquela perda tem dois pontos que eu acho que é importante. um é a blasfêmia, porque muitos desses lamentos você blasfema, você culpa aquela pessoa pela morte. É uma raiva em relação a esse corpo que morre. A deusa também, sim. Ela cita alguns cantos aqui, alguns desses lamentos mesmo. E, no outro sentido, é exatamente isso que você falou. Elas se batem durante. Elas gritam esse lamento o tempo inteiro e elas se batem escrevendo nos próprios corpos essa dor da perda dessa pessoa. O que ela fala é isso. A representação do luto é metonimicamente experienciada como uma dor corporal. O corpo carrega essa dor para sempre. É isso. Ele pode ser curado, mas essa dor ele vai carregar para sempre. Ele pode habitar um novo mundo, mas essa dor continua. Por quê? Porque ela passa a ser parte da constituição do sujeito. Dessa experiência de constituição, que é sempre inacabada para todos nós, independente de quem somos. Ela nota, por exemplo, nessa relação em linguagem e corpo, que é o grande ponto do texto, que esses lamentos de morte que ela vai mostrar e vai trazer inclusive os exemplos, eles são um excesso do discurso. é uma situação limite o oscilamento de morte. É uma imposição teatral de danos no corpo dessas mulheres. Elas mesmas fazem. É auto... É auto... Infligido. Auto-infligido. Que palavra difícil. E que nessa divisão do trabalho é isso. Os homens controlam esse âmbito público do ritual. Eles que vão garantir que o ritual seja feito. Mas esses homens que, em teoria, eles usam o tempo inteiro nas cenas cotidianas da vida, eles usam esse público como lugar de fala deles. É o homem que fala no público, essa mulher não fala. E na morte, essa posição é invertida. O homem cuida do ritual, mas quem fala é a mulher. A esse homem cabe o silêncio. E, obviamente, essa é a outra tarefa de conduzir esse espírito à próxima etapa dele. A frase que ela usa é esse. No momento da morte, os homens se tornam mudos. Agora, é muito... E eu acho que é essa a contradição que ela está apontando. Que violência também é essa que faz com que as mulheres só sejam ouvidas no momento da perda, no momento da morte. Porque, nos outros momentos, elas não são ouvidas. Não é a voz delas que estão no público. Não é. É a voz do homem que está no público. As vozes das mães só aparecem na perda. Porque são elas, e ali, simbolicamente, são elas que vivem na busca da justiça, da retratação, da reparação pelo Estado. Elas são as porta-vozes desse corpo morto, desse corpo que foi violado. de todas as formas possíveis. Porque são sucessivas mortes. Esse corpo passa por essa morte, ele saiu, a morte física, mas ele também é violado simbolicamente de todas as maneiras possíveis. E é muito parecido. Acho que dá para a gente fazer essa associação. E que a morte, ela, obviamente, introduz desordem na vida pessoal, na vida social. e introduz. Só que no fluxo da vida cotidiana, a morte, os indianos, as mulheres indianas com quem ela trabalhou, para elas, a morte é causada por eventos que estão além do que a comunidade dos vivos pode controlar. Essa morte física. Ela está além de algo que a gente pode controlar. E de fato. De fato. A morte é uma certeza para todos. a gente só não sabe quando vai ser, mas é uma certeza. E está longe do que a gente possa controlar. E ela, de fato, introduz essa desordem, que é tanto coletiva quanto individual. e a partir dessa desordem que as mulheres são as testemunhas dessa desordem, tanto por medo do lamento quanto desse corpo que sente dor. Mas que essas mulheres testemunham a desordem e a partir dessa desordem que elas constroem esse discurso tanto do lamento, da perda, quanto a própria possibilidade de cura e reconstrução do mundo. Então, é isso. O que ela está buscando entender é como as mulheres cujos corpos foram apropriados e violados durante a partição, elas lamentam a perda tanto do self quanto do mundo. E como é que isso passa a atuar na constituição de mundo dessas mulheres, na constituição de sujeito delas. e que, para ela, para a Vinadá, a gente só entende isso pensando nesse jogo entre corpo e linguagem. E ela conta, por exemplo, e é a única parte mesmo que ela vai para o material dela de pesquisa, de que, quando ela foi pedir para essas mulheres narrarem, e, de novo, lembrando, ela sempre faz essa observação, ela não gravava essas entrevistas. Isso é uma reconstituição que ela faz a partir do que essas mulheres vão contando. Isso se dá, de fato, nesse cotidiano. São histórias que elas vão contando, sem muita regra, sem muita pergunta, mas, nessa narrativa, o que ela vai encontrando é que existia, em torno da partição, uma zona de silêncio. Isso foi muito claro na Archa, por exemplo. Voltando à Archa, o exemplo da Archa, porque a gente leu ele no curso. Existe uma zona de silêncio, existe algo sobre o qual elas não falam. E que esse silêncio, como é que a gente aprende o silêncio, que é um dos grandes pontos para ela, é começando a perceber como é que elas mobilizavam na linguagem algumas metáforas para falar desse momento. De como elas evadiam de descrição direta dos eventos da partição. Ela não encontrava isso. Na Archa, ela não encontra isso. Na Mandite, ela não encontra isso. Mas ela vai entender algumas coisas quando ela vai entender que tem um frasco de veneno, por exemplo, que a Mandite carrega. ou no corpo da Archa, na maneira como a Archa se apresenta corporalmente. Ou que usa, ela faz algumas metáforas para dizer sobre isso. E que elas estão falando de coisas que estão no entorno, mas que dizem muito sobre a partição. De como essas mulheres viveram a partição no cotidiano. Em âmbitos que a gente nem acharia que tem a ver com a partição, mas que dizem sobre ela o tempo inteiro. e que estão muito longe da narrativa oficial também. Muitíssimo. E de como tem a impossibilidade, frente a essas experiências de perda, da devastação, que é outro nome que ela usa, a impossibilidade de falar sobre isso. Só chega indiretamente. Não chega assim. Chega assim. Tortuoso. Eu acho que dá para dizer sim. E que é a morte que vai romper com isso tudo. Porque aí a sua voz é ouvida no público. É isso, mas é cruel, gente. Sim. Sim. E aí, eu vou falar sobre isso. Eu acho que dá para fazer a aproximação. Acho que é um bom caminho. Acho que é um bom caminho. É, acho que funciona. Estou pensando. Tem uma outra parte que eu gosto muito que ela fala, falando do corpo. O corpo com um pergaminho de perdas para essas mulheres. Esse é o nome que ela dá. Pergaminho de perdas. Essa perda está escrita o tempo inteiro no corpo. E eu acho que não só para as mulheres indianas. Se a gente for pensar nas perdas, principalmente na perda... Mulheres que passaram por quaisquer violências, ou mesmo em situação de morte, elas morrem alguém próximo. É o caso das mães, por exemplo, que a gente viu semana passada, da perda dos filhos. Esse corpo se torna um pergaminho mesmo de perda. A perda está no corpo. No caso aqui, são as mulheres. Elas estão se batendo, por exemplo. No nosso caso, nesses outros casos, esse corpo sente isso. E esse corpo também demonstra. O corpo é a linguagem. E que, quando ela vai ouvir essas mulheres, elas dizendo nada diretamente sobre a participação, dando voltas, mas dizendo de outras coisas, mas que esse self, é esse o nome que ela usa aqui, e é a primeira vez que ela vai usar o nome conhecimento venenoso, eu falei que ela usava a figura do veneno, se torna um repositório desse conhecimento venenoso. ter um conhecimento escondido ali, que essas narrativas vão fazer com que ela consiga entender que narrativa escondida é essa, que conhecimento escondido é esse. E que, num certo sentido, é o silêncio também que protege essas mulheres. Porque, por exemplo, num contexto em que se torna melhor que essa mulher tenha morrido do que ser violada, eu não dizer sobre as violações que eu sofri enquanto mulher significa me proteger de ser esposa, por exemplo, da minha família. Então, você guarda. É venenoso nesse sentido também. Porque ele faz parte desse inner state do seu. Você tem que lidar com isso. Isso te protege no social. Mas você tem que, independentemente do social, você tem que lidar com isso num outro âmbito. Esse registro continua. Por isso, o corpo é o pergamento da perda. É quase como se a gente tivesse que percorrer esse corpo para entender que perdas são essas. Porque, muitas vezes, elas não são ditas. Não são ditas porque nem podem ser ditas. Acho que, para quem está trabalhando com violência, isso aparece o tempo inteiro. Tem coisas que não podem ser ditas. Nem a gente pode dizer. E, quando é dito, é cruel quase, como relembrar isso. Está ali o tempo inteiro. Está o tempo inteiro pairando. E, quando isso é dito, quando se é que é dito, isso tem consequências para essas mulheres. E é isso. Elas precisam criar estratégias de viver com a dor, viver com a perda. E a vida tem que continuar. A vida precisa continuar. E que é algo que a própria Fina Daz falou no aflito na semana passada. Como é que as pessoas, frente a essas experiências devastadoras, da perda, da morte, do luto, do sofrimento, da dor, como é que elas encontram energia para continuar vivas? Acho que é isso, no fundo, que ela está tentando entender o tempo inteiro. Nem sei se ela dá uma resposta, mas ela mostra que tem algumas maneiras de articular isso, possíveis. E, por fim, ela termina o texto com um grande dilema. De que recuperar narrativas de violência é muito problemático, é muito difícil. Ela começa falando da dificuldade, ela termina falando da dificuldade. e isso se torna mais premente e mais difícil ainda quando a gente se dá conta de que muitas dessas narrativas não podem ser contadas sem que a gente entenda a relação entre dor e linguagem. E que a gente se coloque também no meio nessa relação entre dor e linguagem. Por isso, a importante observação do Wittgenstein é de como é que eu sinto a dor do outro. Porque, para a gente contar da dor desse outro, eu preciso sentir, de certa forma, a dor desse outro. Porque como é que eu vou narrar isso depois? E nessas narrativas que muitas vezes chegam tortuosas até nós, de fato. Elas não chegam diretas. E que, de fato, existe um enigma nessa dor. E essa dor, muitas vezes, seja lá de que maneira ela se expressa nessas narrativas, ela também é uma busca de reconhecimento. É o que as mães querem, por exemplo, no filme que a gente viu. Elas querem o reconhecimento dessa perda, dessa dor. É isso? Não vão votar, mas elas querem o reconhecimento. Elas não querem dinheiro. Porque o Estado tem que indenizar também. Em algumas decisões, nas poucas, em que isso acontece, que acho que fica claro no filme também, que é uma busca que muitas vezes não vai ter o resultado que elas esperam, mas elas estão buscando reconhecimento. Reconhecimento da perda delas. E que a Vina Daz fala, a frase dela, estou traduzindo, é a dor do outro pede um lar na linguagem e um lar no corpo. Para a gente também, que está ouvindo a dor desse outro. E para o outro que está sentindo, obviamente. E que é nessa relação complexa entre falar e escutar, entre constituir um mundo habitável com a perda e construir um mundo em que os mortos acham um lar, que ela vai encontrar algumas respostas para entender a violência. E para entender a dor. Que é o outro grande ponto dela, entender o sofrimento. A dor enquanto aqui é a imagem, o que simboliza o sofrimento. Pesado. Questões? A gente tem mais dez minutos de aula. Só para uma tentativa de fechar. Eu acho que esse texto puxa algumas questões que a gente trabalhou durante todo o curso. E acho que vocês se sintam livres para dizerem o que quiserem do curso. e reagir mesmo a esse trabalho que a gente tentou fazer aqui em sete aulas. É pouquíssimo. A gente poderia pegar mais sete. Nem com doze, que seria na pós, a gente conseguiria dar conta. É isso. É uma obra vasta. Mas é isso. Abertas as reações. Para mim foi superimportante. Vou dar a minha reação. Foi superimportante porque, além de estudar muitíssimo, acho que é sempre bom a troca que as aulas proporcionam. E te faz estudar muitíssimo. Alguém? Só vou fazer uma finalização para o vídeo não ficar esquisito na hora que for para o ar. Então, é isso. Finalizamos oficialmente o curso Divina Das. Obrigada a quem assistiu. Teve paciência. Bom que esse material fica registrado. Bom para mim também. E é isso. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.